Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Harry E hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de Minecraft Bad Wars E hoje a gente tá aqui com o Pegasus Ei Pegasus, tudo bom? Ah, velho, já quebraram a cama Como você é noob Já começamos bem Começamos bem, mano Ah, morri Ah, meu Deus Nossa, já começamos bem, né? Já fomos de beijos Mano, pra mim você... Ah, o azul tá vindo, feio Não caiu Pra mim você tá... Pra mim você tá com a skin do... É, do Pokémon É, você tá com a skin do Pokémon ainda Ó o cara aqui Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar Ó o cara aqui É, beleza Toma Matei, boa Mano, ele veio pra cá Dr. Bolacha Dr. Bolacha tá no jogo, mano Quem que é esse? No chat, olha lá, Dr. Bolacha 2 Mas eu não conheço Dr. Bolacha Ó, dá pra você comprar armadura Ó o cara aqui, ó Nossa, quanto tempo que eu não jogo Jesus amado Oxe, peraí Oxe, que que é isso? Ah, não consegui mirar no cara Ai, droga Tá, deixa eu ir lá correndo Calma aí, calma aí Que eu vou ajudar Combado Matei Matei também Nossa, moleque Matei o cara Nossa, eu fiquei com um de vida Cadê, cadê, cadê? Ah, ele tá vindo de TNT Tá vindo de TNT Ele tá aí, tá aí Olha que safado, mano Vai pegar nossos itens Ah, morri, morri, morri Eu sou uma anta também Ah, ele ficou Ele ficou com um de vida Droga, ele ficou com um de HP Ele não vai quebrar não Ah, amarelo tá vindo Amarelo todo Ele pela esquerda Ah, não, amarelo Sai que fora, irmão Droga, droga, droga Já toma, né Deu um hitzinho nele Hitzinho maroto Droga, ele tá com a espada de diário Tomou muito dano de queda Matei, matei o amarelo Morreu, morreu, morreu Nossa senhora Agora eu coloquei o mousepad aqui Eu? Nossa, cara Sim, eu tava jogando sem mousepad Nossa, que crime Eu não percebi, velho Eu tava só na madeira aqui Nossa, que crime Ó, tem Iron Ball pra você comprar a armadura Amarelo tá aqui de novo Amarelo, amarelo Tá fazendo torre Deixa ele fazer o guarda-chuva aqui Ele desceu, ele desceu Droga, ele colocou a TNT ainda Boa Acho que não vai destruir É destruir Mas não destruiu não É, não todo, né Mas... Deu uma leve... Mas já deu um estrago aqui Amarelo tá vindo, amarelo tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Ai, quase caí Eu peguei dois Dimas Vou colocar na... Na forja Ai, ele colocou TNT, velho Caraca, bicho chato, mano Matei Boa, eliminado, eliminado Não, vermelho, vermelho, vermelho Ai, ele quebrou, mano Como é que ele quebrou? Matei Ai, boa Não, véi Como é que ele quebrou a cama, mano? Caraca, ô, os cara Nossa, os cara focou demais Nós, véi Vamos entender como é que ele quebrou a cama, mano A gente tirou ele da reta É, a gente tirou ele de cima do negócio Mas ele quebrou mesmo assim Eu acho que foi o lag Amarelo, amarelo aqui Ah, os dois morreram O cara achou mesmo que ia me pegar Não, sai daí, sai daí Vamos correr Ó, eu vou olhar a ilha aqui pra você É... Eu vou peitar o vermelho, mano Se você quiser ir pra ilha do azul, dá, mano Que a ilha do azul tá vazia Não, o amarelo tá vazio Ah, poxa, o Crunkpack gigante dele Nossa Matei TNT Boa, relaxa Oxi Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, abri um bloquinho, mano Por um bloquinho Ah, não, velho Não, vamos, agora eu vou matar Ah, droga, não vai dar Olha o que é o que é desse cara, velho Que matei Quebrei Boa, matei esse cara aí Matei Ai, nossa, tô com um coração, viu Tive que correr, tava com um coração Vem cá, vem cá, fião Vem cá, vem Ah, que droga, velho Cadê, cadê, cadê Tô indo, tô indo Matei um Ah, eu vou na frente Vai na frente, vai na frente Corre, 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 corre Corre, corre, corre Matei um, pelo menos Fui empurrado pelo Void Matei um Tá de boa, de boa, de boa Vamos só por aqui Ó, o cara vai Pra nossa ilha de TNT Ele morreu ou ele deu certo? Não, não, ele tá aqui Ele tá aí Relaxa, matei ele já Eu vou pegar os dois Ai, toca, eu morri Morri Ah, vamos Vamos dar equipada Calma aí Dar equipada aqui Eu vou Ah, você morreu também? Morri Não sei que você tava lá Falar, pode quebrar Vai no soco, mano Ah, toma, né Matei, matei, matei Boa, boa Eu derrubei ele daqui no soco, mano Foi engraçado ele cair Nossa Comprei bloco Comprei TNT Tô indo Nossa, é agora O cara aí O cara aí Matamos Calma, vai abrir Tá, poxa Nossa, abriu muito Nossa, nem abriu, hein Nem abriu, mano Nossa senhora Só uma abertura Só Deus do céu Ó, o cara aqui de novo Jesus, amado Deixa eu tampar aqui rápido Aí, boa Ah, mas ele cagou a ponte, mano Tá, tá Tá, calma aí Ele cagou a ponte, esse pilantra aí Ele morreu Ele morreu, ele morreu Aproveita Vai, vai, vai Calma Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aqui, vai, vai Vai, vai, vai Vai por cima Vai por cima Mata ele aí Cai, 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 cai Ele não avançou Pode, pode, pode Ele não avançou Ele não avançou Não avançou Beleza Não, ele recuou Recuou O outro avançou O outro avançou Calma Droga O cara não avançou O cara não caiu O cara não caiu Ele tá onde? Ele tá aqui O cara não tomou cabelo Ele tá aí, tá aí, tá aí Calma Boa Caraca Eu vi o cara voando Esse trouxer saiu voando É, esse aqui tá durando Um pouco mais, né Ah, não O verde tá vindo Pela esquerda Verde, 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 verde Matei o rosa O verde tá vindo O verde tá vindo Matei um Tá aí, um Tá aí, ó Ele me deu um gol Matei, matei outro Boa A gente tem que eliminar A gente tem que eliminar Um time rápido Vamos eliminar o rosa O rosa tá muito fraco A gente tem que eliminar Um time rápido Agora, agora, agora O rosa tá aí O rosa tá aí Nossa, que cara chato Que letra, mano Poxa, morri ainda Matei, matei Tampa, tampa, tampei Não tomei dano pra ter Nem ideia Esse cara tá muito Só, você conseguiu atacar Ele destruiu O verde, verde, verde Tá vindo Como ele tá vindo? Ele já morreu É o branco É o branco O branco O rosa tá aí Ai, caraca Matei um O branco tá aqui em cima Tomei um hit Eu caí de lá de cima Tomei um maior dano Tomei que knockback Mano, os dois Tá aqui em cima Os dois Os dois tá de time Ah, mano, não abri nada Calma, relaxa Não abri nada Mano, esse negócio É muito bom Ah, mano O branco me deu um gol O branco, o branco Não, não, não Morri Ah, ele tem picareta Ele tem picareta Droga, ele quebrou Mano Nossa Ah, velho Olha o knockback desse cara, velho Ah, os cara tá de time Mano, tá impossível, velho Vamos à última Vamos à última Ó, o verde tá vindo O verde tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Eu vou catar vidro Calma Tá fazendo a ponte Tá fazendo a ponte Aqui Pronto Ele tá vindo Ele não tá parando Ele tá vindo Ele viu que nós é brabo, né Você viu que nós é brabo, né, mano Nossa, que burro, mano Ele Que que você não viu, velho Ah, o cara com quanto tempo Ele pulou pra cima Pô, que burrice, hein Vai preencher, né Eu vou parando eles aqui Vai cobrindo aí Eu vou fazer uma ponte meio alta Eles não, não é muito gamer, não Ai, meu Deus Nossa, eu tava fazendo a ponte sem shift Eu gelei agora Ah, os cara vai, os cara vai ruim Os cara tá rushando na minha ponte Os cara tá rushando na minha ponte Aqui, ó Eu gelei agora, velho Falou, Dream Matei o Dream aqui Aí, ferrou Tô com um coração só Ferrou Falou, Dream Manda salve Super chat Uh, eu sou um gênio Nossa senhora Nossa, eu me Eu subi uma torre Aí eu pulei e derrubei o cara O verde caiu sozinho Eu vi o verde cair sozinho agora Ele andou pra trás e caiu Nossa senhora Eu sou um gênio da matemática Aí, eu tenho Comprei bloco novo Hoje tá protegendo também Aproveita pra proteger aí Deixa eu fazer uma Aqui rapidão Descocou Clay aqui E lan Boa, deixa eu Vamos aproveitar esse nexo aqui, ó Enquanto você acabar aí Trás TNT Tá, eu vou levar Duas TNT agora Fechou Não, vou levar três Caraca Tchau, tchau Nossa, dei muito dano Vou terminar agora Boa Mano, ó Minha ponte já tá aqui Literalmente em cima Da cama deles A ponte Já tá pronta Aqui, ó Os cara tá passando mal Comigo aqui, mano Matei um Matei um Matei um Tá, vou levar TNT Matei outro Matei outro Matei os dois Matei os dois Quebrei, quebrei, quebrei Ah, nem precisou Eu quebrei Morri, droga Calma, tô indo aí Morri, morri Ó, deixei TNT dropado na ponte Como no... Aí você pega Beleza Calma aí, deixa eu... Deixa eu pegar ali Antes que suma Deixa eu pegar ali Rapidinho Ali Nossa senhora Dropou um monte de coisa aqui Oi, olha quem tá chegando aqui É o Mano Speed Cês tão bem? Eu sou mais rápido Que um raio Ai, bosta Eu comprei coisa errada Ai, eu comprei espada Em vez de ter comprado A armadura de ferro Ó os caras, mano Os caras malucos aqui comigo Ó, os caras tá doidos aqui, ó Os caras tá doidos Tá achando o saco dos caras aí? Os caras tá doidos, mano Quer me pegar Pronto, aí Agora a gente é o chato Matei, matei um Matei um, morri pro outro Mano, eu vou guardar uma bola de fogo aqui no baú Guardar a bola de fogo é TNT Mas não gasta Eu vou usar ela pra rushar em algum time Beleza Nossa, tem três bolas de fogo É o que, velho? Deixa eu acabar com aquele verde ali Ele tá sem armadura? Ah, não Ele tá com armadura Não, ele tá com armadura Acho que é espada de ferro Eu acho Também, também Tá, x1 igual Deixa eu descer devagar aqui Pra não tomar tanto dano O que você vai fazer, meu bom? Ai, caralho O que eu fiz, mano? Não, ele tá com espada de pedra Matei, boa? Matei, boa Matei Nossa, velho Tô com cinco bolas de fogo Tô duas aí pra você Toma Toma Valeu Nossa, agora eu tô com quatro Nossa, será que eu acerto? Vamos ver se eu sou o Legolas Nossa, acerta ele daqui Eu sou o Legolas Ai, errei Não sou o Legolas Ai, errei Quase Olha ele aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Olha aí, ó Tá aí, ó Nossa, que Nossa senhora Que knockback gigante, velho Ele tá com picareta Com picareta Isso, mano Que knockback desse cara? É, que o knockback dele é muito grande Tá, perdi tudo Ai, quase derrubei Vou ficar aqui Só na flechinha Nossa, eu acertei a flecha dele no ar Caramba Já toma, né? Deixa ele vir agora Deixa ele vir Ele nem sabe o que espera ele Tá, ele me acertou aqui Vai passar não, filho Vai passar não Cadê aquele arco com um punch? Aham Ah, você comprou não Como é que ele passou, mano? Ele não vai passar Ai, como Nossa, como é que uma É uma beleza, né? Jogar sem chat, velho Achei Eu tava comprando, gente Tem um buraco aí Tem um buraco aí Tem um buraco aí O dois tá aí Combado Foi combado Morreu sozinho Mano, dois terem pra ir Ai, velho Os dois terem pra ir Droga, eu morri Droga, eu fiz merda O cara morreu O cara morreu, relaxa, relaxa Eu também, eu morri Eu fiz droga A cama deles tem coisa Eu já sei como é que quebra Tem o quê? Toma, mano É isso Nice Nice É, não É Sabe Concreto Concreto, né? Que fala Ah, sim Ah, o cara tá aqui O cara tá aqui O cara tá aqui Mano, o cara é idiota Que idiota Mano, o cara é muito Nossa, o cara é muito bom Mano, o cara Os cara tá muito enxaco Vamos quebrar logo Vai, vamos quebrar Tô me enrolando demais aqui Ai, minha flecha Pelo amor de Deus, velho Esse cara é muito burro, mano É o quê, mano? É o quê? É o quê? O cara quase me mata, mano O cara não toma KB, velho Ui, nossa Quase morri Boa, deu certo Tô aqui no cinza Tô indo pelo cinza Ai, droga Você tem arco Perrou Não, pode ir, pode ir Tem bola de fogo? Tenho, tenho uma Qualquer coisa você usa Calma Deixa eu... Ferrou Calma aí, ferrou Ferrou Ah, o cara me acertou Ah, o cara me acertou Boa, boa Fiz uma proteção aqui Fiz uma proteção aqui Ai, ferrou O cara me acertou no ar, mano Toma Caraca Calma, deixa eu colocar uma proteção ali Mano, eu tô aqui ainda Ai, ferrou Calma, deixa eu tampar aqui Caraca, ele tá me acertando ainda Boa, boa O cara me fez uma proteção aqui Calma Você foi de bola de fogo pro cinza? Toma Sim Ai, droga Gastei minha bola de fogo Droga Você é noob, cara Que loucura Vou fazer isso Ai, caraca Toma, né? Toma Matei de novo Eu tenho quantos flashes? Eu tenho 18 flashes Tá maluco Esses caras Esses caras Eles vão ficar aqui Vão ficar enchendo o saco deles aqui Ai, jogou bola de fogo em mim Mano, tem que... Mano, a gente tem que quebrar rápido Eu vou... Já tô indo pro... Não Não, velho Eu caí no buraco Onde os caras pegam bola de fogo Aqui, aqui, aqui Tô chegando, tô chegando Mano, é agora Ah, mano, cai frio também Ah, não Eu caí no buraco Esse cara do mesmo lugar onde eu caí, velho Mano, esse buraco é muito... Mano, engana muito, velho Você vai vendo de frente com ele Parece que a porta tá inteira Aí você pula Aí você cai no buraco Foi assim mesmo O que aconteceu? Mano Eu tô invisível, tá? Mas... Mano, vai devagar, velho Vai devagar Eu vou devagarinho Vai devagar... Mano, nossa Eu vou... Eu tenho pouquíssimo tempo Pra cobrar uns recursos aqui Nossa, eu tenho pouquíssimo tempo Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ah, toma, né? Matei, boa Mano, os caras... Os caras vão arrumar o que aqui, velho? Não, você tá zoando, mano Você tá zoando, mano Você morreu? Ah, você caiu Eu tomei cabelo A bola de fogo Tá aqui A cama do cara não abriu, mano Ah, não, velho Ferrou, mano Ferrou, velho Deixa eu colocar... Fica de boa Você consegue, você consegue Você consegue É... Os caras é fraco É, os caras... É, os caras é realmente fraco Nossa, eu vou comprar tanta flecha, velho Não é aquele fraco, né? Ele... Ele não tá tão poderoso quanto nós É Ai, eu vou comprar um novo de ponte Já tá... Tinha ganhado Mas... Ele bateu na parede E foi pra cima Rebeta, rebeta Matou Ainda saiu daí? Boa Ihuuu 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 Não esperava por essa, né? Não esperava por essa Ele não tem bloco Ele não tem bloco Ele não tem bloco Ele foi Um foi Ai, mano, taca a flecha Taca a flecha Nossa, verdade Só vai, só vai Ai Não, hein Droga Minha única chance Ah, mano Foi quase Ele vai pegar as esmeraldas Na nossa ilha, mano Que pena Que quando ele pegar Eu já vou... O que ele tá fazendo? Eu já vou estar... O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele tá tentando quebrar a cama Mano, esse cara é idiota, velho Mano, eu tô aqui no meio E pior, eu não fiz ponte Ou seja, ele nem vai saber que eu saí da ilha Ele me viu, ele me viu, ele me viu Ele me viu, ele me viu Toma Mano, eles não tomam aqui no comeback Isso que eu tô falando Arrebenta, Abraia, arrebenta Pegou no combo Já era Isso aí já era Nossa O outro atrás de você Ai, meio coração Se você tiver, usar a bola de fogo Eu tô com meio coração Tá, não vai dar pra você usar a bola de fogo Pera, pera, pera Espera recuperar um coração Você taca Vai correndo Ele caiu Ganhamos Nossa, ganhei Meu Deus do céu, velho Então galera Espero que você tenha gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve Compartilha com todo mundo Fechou? E vai lá se inscrever no canal do Pegasus Que você vai conferir a visão dele também Fechou? Então é nóis Falou